Música Bora Cadê? Cadê a música, Gi? É, agora tu coloca os sapinhos, né? De volta com 6 horas notícias Hoje, 14 de janeiro, 3 Terça-feira, muito obrigado pelo carinho, pela audiência Aba, vou te contar uma coisa Ô, Marquinho Eu vou deixar ele sem café hoje, hein? Vou deixar o Igê sem café hoje, o que tu acha? Não, é? Tá bom, garoto Ó, continua? É verdade, olha aí Estão me dizendo, estão me dizendo Que isso é porque ele já tá de cara a fé Tá assim, ele, ó Porque amanhã o Ricardinho volta Né, amanhã que volta o Ricardinho? É amanhã, não aguenta não Papai te ama, viu, Gi? Papai te ama, fica frio Mas, ó, você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp 993276649 993276649 Manda sua mensagem, manda sua sugestão Você quer gravar um vídeo pra mostrar como é que tá a situação na sua rua, no seu bairro? Pode gravar, envia pra gente, pro nosso WhatsApp A gente mostra, coloca na tela e cobra as autoridades Uma resposta o mais rápido possível Tá, o nosso programa tá sendo transmitido ao vivo pelo Facebook Pode entrar lá, interagir Pode compartilhar o link também com outras pessoas no Brasil inteiro No mundo inteiro, ó Nós já temos É, é, telespectadores No Japão Chile Venezuela Pessoal tá acompanhando 6 horas de notícia aqui, cara Tá, é, filho Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá? Manda mensagem, manda mensagem, manda foto Que a gente vai exibir durante a programação de hoje Vem comigo, porque agora a gente vai falar dos casos de polícia Traz aqui na tela, Marquinho Traz na tela, porque um homem de 22 anos Foi baleado com dois tiros Enquanto participava de uma partida de futebol na Zona Norte Segundo a polícia, o homem foi perseguido por um carro branco Mas sem identificação Era o carro da morte Os detalhes se acompanha agora com o Vitor Massulo aqui na tela do 6 horas Nossa equipe de reportagem está na Travessa Mossoró Que fica no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus Local onde mais uma ocorrência policial foi registrada na capital do Amazonas Por volta de 9 horas da noite desta segunda-feira Um homem de 22 anos foi baleado com dois tiros Conforme a polícia, os policiais da 18ª SICOM Que atenderam a ocorrência policial O homem estava exatamente aqui nesse local Quando foi perseguido por um veículo de passeio branco A polícia apura se foi um veículo de passeio branco modelo Onix Ou modelo HB20 A ocorrência aconteceu aqui Quando o homem estava acompanhado de um parente em uma motocicleta E ia para uma partida de futebol Ele foi atingido com dois tiros O tenente Lacerda da 18ª SICOM Passou mais detalhes da ocorrência policial Há horas, quando as viaturas da 18ª SICOM receberam uma informação via CIOPS De que estava havendo um roubo Na Travessa Mossoró Em que um cidadão estava entrando em uma drogaria Só que as viaturas delocaram-se para o local E na verdade, o que aconteceu? Foi dois cidadãos aí numa moto Que eles estavam indo jogar futebol E abordaram esses dois indivíduos aí No começo do rio Piorini Um veículo tipo Onix, Onix da cor branca Foi um HB20 E efetuou vários disparos Acertando dois nas costas do cidadão Que veio a cair aqui nessa rua Mossoró Olha, a violência realmente está demais Né? Está demais Mas isso, segundo a Polícia Civil Tem todas as características de acerto de contas Tráfico de drogas Envolvimento com crime É o que eu falo Se você está no mundo do crime, meu amigo Uma hora o recibo chega Uma hora, vamos passar o recibo Obrigado, Claudinha Uma hora o recibo chega E aí, meu amigo, você vai pagar com a sua vida Você vai pagar com a sua vida Se não for morto Vai para a cadeia Vai ser preso Porque é isso É esse o fim de todo criminoso Uma hora a tapioca vira, filho Uma hora a tapioca vira E aí você paga com a morte Você paga com a sua vida E olha só Rogério Alonso Campuzano Recebeu alta médica Nessa segunda-feira Quem é esse rapaz? Ele é médico Foi pré-candidato Aliás, é pré-candidato A Prefeitura Do município de Tabatinga Recebeu quase 18 mil votos Para deputado estadual Em 2018 Mas não conseguiu se eleger Ele tem dupla nacionalidade Brasileira colombiana Ele já cumpriu pena na Colômbia Por tráfico de drogas Antes de se mudar Para o Brasil Nas redes sociais Ele se pronunciou Sobre uma tentativa de homicídio Que ele sofreu lá no município De Tabatinga Nós inclusive trouxemos Essas informações Aqui no jornalismo Da TV em tempo E se acompanha O que ele falou O que esse médico falou Nas redes sociais Aqui na tela Meus amigos Bom dia Aqui quem fala Doutor Rogelio Quero Muito, 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 muito Agradecer A todos Pelas orações Porque Foram muito efetivas Cada quem recebe Um milagre Recebi Além Que é a vida Leio vocês no coração E aqueles que Fizeram isso Eu Desejo a eles Que Tenham paz no coração Tá Que às vezes As pessoas Façam as coisas Por medo Eu perdoo É Polícia vai investigar A motivação Dessa tentativa De homicídio Vai investigar Se tem relação Política Se tem relação Com o tráfico De drogas Né E Ou Então Sei lá Alguma retaliação Polícia vai investigar Porque tem muito Angu Tem muito caroço Nesse Angu Aí Pra ser Descoberto Né E a polícia Já tá Com algumas informações Claro que a gente Não pode Divulgar aqui Em público Pra não atrapalhar As investigações Mas logo logo Acredito que a polícia Vai trazer Uma resposta Sobre Esse fato Que aconteceu No município De Tabatinga Que A gente sabe Que é muito perigoso Por conta da tríplice Fronteira ali Tráfico de drogas É intenso ali Então a polícia Tá investigando Esse caso aí Pra trazer mais Segurança A população Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque a partir desse ano Olha a outra notícia boa Que a gente traz Pirarucu A gente está na lista De produtos Com preços mínimos Meu amigo É Você vai entender Mais ou menos O que significa isso Na reportagem Da nossa querida Vanessa Ferreira Direto de Brasília Aqui no 6 horas Produtores de Pirarucu De manejo Há anos Pedem a inclusão Do peixe Na lista de produtos Com preços mínimos Garantidos pelo governo federal A demanda Foi atendida Pela Companhia Nacional De Abastecimento A Conab E vai ajudá-los A garantir o equilíbrio Financeiro Da produção No Amazonas Eles vendem Esse produto Hoje com um preço Muito baixo Então a política Vem pra dar Esse sustento Pra eles Essa sustentação De preço Pra dar um incremento De renda Pra eles mesmo Por todo esse trabalho Essa prestação Desse serviço ambiental Que eles fazem Lá na região amazônica Outros 16 produtos Também foram incluídos Na lista divulgada Pela Conab Entre eles Estão a castanha Do Brasil A amêndoa de cacau E o murumuru A companhia ainda Vai divulgar uma norma Com detalhes Do recebimento Do benefício Como a documentação Exigida O limite Para cada pescador Extrativista E os municípios Atendidos A política De garantia De preços mínimos Da sociobiodiversidade É uma saída Para garantir A lucratividade Para os produtores E extrativistas Da floresta Assim Fica mantido O fortalecimento De comunidades tradicionais E a conservação Dos recursos naturais Obrigado Vanessa Pelas informações E agora Pra você Que tem veículo Mais de 650 mil Donos de veículos Devem recolher O imposto Sobre propriedade De veículos Automotores Aqui no estado Do Amazonas O mais conhecido Como IPVA As guias Já estão disponíveis Na internet E quem não pagar Vai ter o nome escrito Na dívida ativa Do estado Me traz aqui A reportagem da Patrícia Na tela 2020 chegou E com ele É a hora de recolher O imposto O IPVA De mais de 650 mil Veículos Que estão na categoria De tributáveis A receita prevista Para 2020 Com essa frota tributada Com o IPVA É de 390 milhões De reais Pessoa também Explica Onde é empregado Esse dinheiro É utilizado Pelo estado Para fazer qualquer coisa Não é só Para a rua Não Ele pode servir Para uma escola Pode servir Para uma ponte Pode servir Para qualquer coisa Agora se nos últimos Três anos Nem você Como condutor Nem o seu carro Tem qualquer tipo De restrição Em relação ao Detran Você tem direito A desconto E para saber Qual é esse desconto Você tem que entrar No site do Detran Que é o www.detran.am.gov.br Em mãos com esse documento impresso Você pode levar direto A Cefaz E lá você vai descobrir Se tem 5, 10 ou até 20% Desconto no seu IPVA Chegando na central de atendimento É só mostrar para o atendente E ver o desconto Outra boa notícia Estão isentos de pagamentos Proprietários de motocicletas Cujo IPVA for de até 200 reais Mas atenção Quem não pagar a cota única Ou parcelar em 90 dias E não pagar Vai ter o nome incluso Na dívida ativa Olha só o trabalhão Que deu o cliente Desse despachante O que acontece é o seguinte A gente não tem mais o desconto E vem o juro também De atraso Por atraso Mais o pagamento De 10% Do valor do IPVA Que é referente ao advogado E mais 10% Que é referente ao cartório As guias do IPVA Estão disponíveis no site www.cefaz.am.gov.br Mas para imprimir Você deve colocar o número Do Renavando o seu carro Fique atento E fique atento E já já a gente vai trazer informações Sobre a queda A redução no preço Da gasolina e no diesel Já já a gente vai trazer detalhes Com a Bárbara Mitoso Mas agora Eu quero falar Que começa hoje o período Para solicitar a transferência Para alunos da rede pública De ensino Mas Vamos conversar com a Bárbara Bárbara está Acompanhando essa situação Está trazendo os detalhes Para a gente De como vai funcionar Esse período aí De transferência Pode trazer as informações Bárbara Olá novamente Márcio Olha Esse período de transferência Ele é para a rede municipal De ensino E começa hoje Vai até o dia 16 de janeiro A próxima quinta-feira E de duas formas Vai ser possível Que os responsáveis Ou pais Possam fazer essa transferência Tanto de forma online Através do site www.matriculas.am.gov.br Ou também de forma presencial Das oito da manhã Às cinco da tarde Em qualquer unidade de ensino Da rede municipal Vale ressaltar Que é da rede municipal E não da rede estadual Viu Então Isso de segunda À sexta-feira Podem ir Qualquer uma dessas unidades Para poder Verificar essa questão Dessa transferência Também vale ressaltar Que essa transferência Ela acontece principalmente Quando não há uma continuidade De ensino naquela unidade Ou seja O aluno está ali Estudando Da rede infantil E infelizmente Não tem aí Uma continuidade Naquela unidade Para a fundamental Aí há um Reordenamento Ali do aluno De forma automática Inclusive E também Entra em vigor Aí aquela lei Que o aluno Pode ser transferido Somente para As unidades escolares Onde é Até dois quilômetros De distância Da sua residência Agora precisa comprovar Isso com o comprovante De residência Tá É preciso aí Os responsáveis E também Pais Que queiram fazer Essa transferência É preciso ter Isso em mente Que há essa comprovação De residência Viu E agora Detalhe Márcio Se alguém perder Esse período Que começa hoje Vai até o dia 16 Só vai poder Ver uma nova chance Ter uma nova chance De conseguir uma vaga Depois do dia 20 de janeiro Que é quando Termina aí O período De novos alunos O período de matrícula De novos alunos Da rede municipal Eu vou repetir aqui O site Porque pode ser feito Através Desse site De forma online Que é o site www.matriculas.am.gov.br Pode entrar no site Lá Fazer todo o cadastro Lá Tá tudo Bem explicado Viu Márcio Pra poder fazer aí Essa transferência Agora detalhe Também vai ser preciso Mesmo Indo pelo site É preciso ir na unidade De ensino Que vai estar indicada Lá no site Por quê? Porque precisa pegar Um documento De transferência Viu? Um documento Esse documento É super importante Então além de Fazer todo o cadastro O cadastro no site Ele é justamente Pra evitar que você Fique naquela fila enorme Mas aí você vai precisar Ir presencialmente Na unidade de ensino Pra poder pegar Esse documento Qualquer dúvida Só entrar no site Que lá você vai ter Mais informações Sobre essa transferência Volto com você Muito obrigado Minha querida Bárbara Bitoso Bárbara sempre Trazendo informações Pra gente aqui Em primeira unha E atualizada Pensa numa cabecinha Que tem um monte De informação É dessa menina aí É Tô aí Tô aí Vamos voltar A falar dos casos De polícia Mais de 300 policiais Civis e militares Estiveram nas ruas De vários bairros Aqui de Manaus Zonas mais variadas Durante uma operação Integrada da Secretaria De Segurança Pública Do Estado Cadê a imagem? Tem imagem aí Minha diretora? Coloca aí Porque tava o grupo fera Polícia militar Vários órgãos Da segurança pública Pra combater O alto índice De criminalidade Aqui em Manaus Mas já já Eu vou trazer os detalhes Pra você Não sai daí Eu volto já Tchau 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 Tchau